Fala Carlão, Congresso Andave 2019, ó, tem determinadas entrevistas que eu faço, eu digo, ó, depois que eu converso com esse cidadão, posso até ir embora. É o caso aqui agora, do meu lado, que tá o Roberto Mota, ele que é presidente e CEO da Água Amazônia, você tá bom, Roberto? Eu tô ótimo, e você, Carlão? Tô ótimo, graças a Deus. Parabéns aí pelo seu trabalho, obrigado por estar aqui no Fala Carlão mais uma vez, né, rapaz? Eu que agradeço pelas suas palavras, sempre gentis e amigas, muito obrigado. Mas é verdade. Ô, Roberto, fala um pouquinho pra mim, você, eu queria hoje que o pessoal que não perde nenhum Fala Carlão conhecesse um pouquinho, antes da gente falar de negócio, eu queria que falasse o seguinte, quantos anos esse, é, o homem de Ribeirão Preto já tá lá no Cuiabá? Eu tô há 25 anos na Água Amazônia, em Cuiabá. Eu me formei em 86, há 33 anos atrás, em Piracicaba, na Exalc, trabalhei 8 anos na Dupont e tô há 25 anos na Água Amazônia. Construiu uma belíssima história, né, Roberto? Graças a Deus, uma bonita história, de muito trabalho, apanhei muito, mas bati mais do que apanhei. Deixa eu te falar, você nesses 33, 34 anos de atividade aí, profissional, você viu a transformação do agronegócio brasileiro. Eu queria que você falasse um pouquinho, porque o agronegócio, hoje é facinho de falar do Mato Grosso, hoje é facinho de falar de tudo. Mas nem sempre foi assim, né, Roberto? Não, não, não. A Agro Amazônia, ela tem 36 anos, né, foi fundada em 83, pra trabalhar no segmento de pecuária, lá no Mato Grosso. Agora, começamos na parte agrícola, em 1986, quer dizer, é, 33 anos atrás. E o Mato Grosso, naquela época, tinha o quê? Tinha muito boi, gado, né, e arroz. A soja tava começando. Tinha soja já também, mas era menos. Pra você ter ideia, o Mato Grosso, hoje, é o maior produtor de soja, o maior produtor de boi, de carne do Brasil, o maior produtor de milho, o maior produtor de algodão. E o milho e o algodão só começou a ser plantado em 1997, 98. Então, é 20, 22 anos atrás só. Então, é um estado novo, mas no começo era difícil, era um mercado que muitos gaúchos, né, o pessoal do Rio Grande do Sul, do Paraná, saiu do sul do Brasil e foi pro Mato Grosso plantar soja. Então, era um pessoal, assim, que tava começando, era difícil dar crédito, as estradas eram muito ruins, né, até a logística pra se trabalhar, a aquisição de produtos, de sementes, fertilizantes, defensivos agrícolas, tudo era mais difícil, tudo era complicado. Mas foi melhorando, o estado foi crescendo muito, muitos investimentos, rodovias melhorando, não tá do jeito que a gente quer ir. Tem muita coisa pra melhorar, tanto em rodovias, o escoamento como um todo, hidrovia, ferrovia, tem muito pra ser investido, mas vem melhorando, vem se desenvolvendo, as cidades, é só olhar o que era Sapezal, Campo Novo, Nova Mutum, Luca, Sorriso, Primavera, o que era lá em 1983, que tava começando, a maioria das cidades onde a Gramazônia tem filial, hoje, as cidades foram fundadas depois da Gramazônia, ou seja, a maioria das cidades lá tem menos do que 36 anos, então chegamos até primeiro que muitas cidades, então tudo isso era difícil, era complicado, mas hoje você vê espetáculos, essas cidades que eu falei e várias outras, são cidades espetaculares que se desenvolveram graças ao trabalho árduo dos agricultores, dos pecuaristas, que investiram em tecnologia, investiram em produtividade, acho que a Gramazônia contribuiu também, pelo menos um pouquinho, com o desenvolvimento sustentável do agronegócio, tanto do Mato Grosso como em outros estados que a gente atua e a gente vai firme buscando isso com muita integridade, de ética, pensando no negócio sustentável, que é aquele negócio economicamente viável, socialmente justo e ambientalmente correto, com segurança, com foco no cliente e principalmente com paixão pelo que faz, que nós temos muita paixão. Dá pra ver, né gente, que tem paixão pelo que faz, só ele falando aqui você já vê. Escuta, como é que foi a decisão de você deixar de ser executivo, que você era da Dupont, e passar a ser patrão mesmo, pra ser sócio de um negócio. Como é que foi isso, hein? Na época, né, o Osvaldo Piscinim, o Edson Keller e o Luiz Piscinim, que são, eram e que são os nossos sócios em outros negócios, não mais na Gramazônia, né, porque a Gramazônia hoje pertence 100% a Sumitomo Corporation, mas na época eles me convidaram pra saída do POM e mudar pra Cuiabá pra ajudar no negócio, né, pra contribuir. E eu fui porque eu acreditei muito no potencial do estado do Mato Grosso e do centro-oeste, o norte do país. Eu acreditei muito no potencial, no crescimento do agronegócio naquela região. E, não vou dizer que foi fácil, foi difícil, pegamos crises, por exemplo, safra 94, 95, safra 2004, 2005, foi difícil, inadimplência grande e tudo, mas conseguimos vencer, conseguimos fazer um bom trabalho, crescer. Hoje a Gramazônia tem 32 lojas, vamos, o nosso projeto é de abrir mais 18, ficar com, dentro do período de 3, 4 anos, ter 50 lojas. E assim, crescemos bastante, trabalhamos muito e graças a Deus, deu certo e tá dando certo e vai continuar dando. Com muito trabalho, dá certo. Ô, Roberto, é uma delícia falar com você e ver que é o Brasil que dá certo. A gente fala que o Fala Carlão é o Brasil que dá certo pelo seguinte, menos de um ano atrás eu conversei com você e os números eram outros, gente. Os números assim, nós queríamos ter 36 lojas, agora já queríamos ter 50. Rapaz, isso não é tão fácil não, hein? Parabéns, viu? Graças a Deus. Acho que tem um mercado crescente, nós precisamos ajudar o produtor rural, o agricultor, o pecuarista produzir alimento para alimentar o mundo, essa população crescente, que cresce aí a população mundial em 180 mil pessoas por dia. Então, é muita gente que precisa comer e o Brasil tem tecnologia, tem produtores muito capacitados, tem clima, tem solo, tem topografia para produzir cada vez mais. Ô, Roberto, deixa eu te falar, o Fala Carlão é curtinho, você dá um programa, só você já dá um programa inteiro, viu? Parabéns, João. Obrigado, obrigado. Valeu. Obrigado pela sua presença, obrigado por sempre compartilhar seu conhecimento e sua inteligência com a gente. Obrigado, eu que agradeço, parabéns pelo seu programa, Carlão. Sempre é um sucesso mesmo. É isso aí. Falei aqui com o Roberto Mota, que é o presidente e CEO da Agroamazônia e esse Fala Carlão direto aqui do Congresso Andave 2019, a gente vai ficando por aqui.